Pois é galera, projeto do Neo, um vídeo por dia, todos os dias, estamos aí, hoje o papo é reto cara A imprensa tem que parar de chamar esse maníaco aí, esse violador, esse tarado, estuprador, esse velho aí, espírita Que gostava de culinar os outros aí, enquanto ele fingia que ia aplicar tratamento do toque da cura O brasileiro é uma figura, o brasileiro acredita nessa história do toque da cura há muito tempo, cara, sempre acreditou O healing touch, né, o cara vem e põe o toque da cura e cura você de coisas que a ciência não consegue curar, cara Simplesmente com o poder dele, mediúnico, né Então gostaria de pedir à imprensa brasileira que pare de chamar esse sujeito de João de Deus Porque é uma ofensa, quando eu escuto isso, toda vez que eu escuto isso no jornal Esse cara não é de Deus, de Deus é o caralho Eu que sou editador de MMA, que lutava em jaula contra outro cara, que tava tentando quase me matar de porrada Eu subi em cima dele e meti a porrada, sou muito mais de Deus do que esse mané, é de João de Deus, cara Nunca na minha vida fiquei tentando pegar uma mulher força, velho, entendeu Que nem esse maluco faz aí pra violentar, estuprar Imprensa brasileira, jornal nacional, pelo amor de Deus, não chame mais esse sujeito disso Que ele é qualquer coisa, menos de Deus, tá Então eu vou estar agora sugerindo uma série de apelidos pra esse médium maníaco aí Então vamos lá João Tarado, é um apelido bom, quem pensa pode começar a chamá-lo João Velhinho Safado, é outro apelido interessante João Violador, é outro apelido João ou Jack, né João ou Estuprador Todos esses apelidos fazem muito mais sentido do que esse apelido Porque é uma ofensa, é uma merda Toda vez que eu ligo a televisão, eles estão falando dele E outra coisa, cara Na época que eu fiz faculdade de medicina Meu objetivo era ser psiquiatra, né E o cara que se acha de Deus Na escala de loucura Tá um degrau só Tá um passo só de se achar Jesus De achar que ele mesmo é Jesus E vocês sabem que o cara que se acha Jesus Tá lá em cima no nível dos malucos mais malucos que existem no planeta Nem os outros malucos Até os outros malucos acham que o cara pega pesado Quando o cara começa a achar que ele é Jesus Então, o último degrau Do cara achar que é Jesus É quando o cara se acha de Deus O cara se acha de Deus Logo depois vai começar a achar que ele é Jesus E isso é o nível máximo de maluco, gente Tá Vamos parar de dar asa De dar corda Pra imaginação de maluco Vamos chamar as coisas do seu verdadeiro nome É João Violador João Violentador João Tarado Tá Qualquer coisa